Senhor presidente, senhoras deputados, senhoras deputadas, de volta a esta tribuna no dia de hoje, primeiro eu gostaria de me associar ao que disse o major Meco, o deputado Gil Diniz, e repudiar veementemente o governador Dória, que atacou de uma forma perversa os aposentados, não só quando ele atacou os aposentados da segurança pública, os servidores da segurança pública, que ele atacou todos os trabalhadores aposentados, trabalhadoras, trabalhadores, de todas as categorias profissionais. E eu me lembro, deputado Meca, deputado Gil, que o Fernando Henrique também disse isso, se eu não me engano, em 1998, quando ele estava aprovando a reforma da Previdência, a famosa Emenda 20, que prejudicou imensamente os trabalhadores do Brasil e as trabalhadoras também, dificultando ainda mais o acesso à aposentadoria. Me lembro que o Fernando Henrique também xingou os aposentados de vagabundos. Me lembro também que o Kassab fez o mesmo enquanto prefeito de São Paulo. E agora o Dória reproduz esse ataque perverso e nefasto contra os servidores da segurança pública, que são aposentados, que prestaram um serviço importante, arriscando as suas vidas e das suas famílias, pela segurança pública, e são atacados de uma forma covarde numa manifestação. Então, todo o nosso repúdio. E o deputado Meca colocou muito bem, tem que cumprir a data base salarial, nós aprovamos a lei aqui em 2006, e ela não é cumprida, nenhuma categoria recebeu ainda a reposição das perdas inflacionárias, nem os servidores da segurança, nem os servidores da educação, nem os servidores do sistema prisional, da saúde, da cultura, de nenhuma secretaria. O governo está em débito com os nossos servidores, violando, como sempre, a legislação. Tanto o artigo 37 da Constituição Federal, que obriga a revisão anual, salarial, de todos os servidores públicos, de todos os entes federativos, e também a própria lei que nós aprovamos aqui, a Lei 12.391 de 2006, que o governador está jogando na lata do lixo. Então, quero me associar aqui a essa crítica ao governador, e que ele peça desculpas de verdade, mas, sobretudo, dando reajuste salarial. Lembrando que na nossa área de atuação, que é a educação pública, que é a defesa dos profissionais da educação, o governo tem duas dívidas. A data base, que ele não cumpriu, que seria de 4,17%, e uma outra, que nós ganhamos na Justiça, e que o governo interceptou no Supremo Tribunal Federal, um reajuste de 10,15%, para que o Estado de São Paulo chegue, no mínimo, a pagar o piso nacional salarial, que é uma vergonha, que o Estado mais rico do Brasil não paga o piso nacional salarial, que é estipulado, que é determinado por lei federal. Nós estamos abaixo desse piso, por isso que nós ganhamos os 10,15%, e o governo também não paga, o governo interceptou, como está fazendo agora com os precatórios dos servidores. Mas eu gostaria, seu presidente, de hoje ocupar a tribuna, sobretudo para continuar aqui denunciando o Conselho Regional de Educação Física, o famoso CREF, que tem assediado os nossos professores e as nossas professoras de educação física, que estão lecionando nas escolas públicas e nas escolas privadas, nas escolas do ensino fundamental e do ensino médio. O CREF, seu presidente, está exigindo que os professores de educação física das escolas que trabalham no ensino fundamental, na educação básica, praticamente, no Estado de São Paulo, sejam associados, que paguem a anuidade para poderem exercer a profissão. Isso é uma afronta à LDB, à Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, que, em um dos seus artigos, traz uma exigência, sim, para que um professor possa atuar na educação básica, sobretudo no ensino fundamental e no ensino médio, como professor, sobretudo, de educação física, que ele tenha licenciatura plena na disciplina dele de educação física. Essa é a única exigência, não só para o professor de educação física, mas para o professor de história, de português, o professor de inglês, de matemática, de sociologia, de filosofia, de ciências, de biologia e de química. O professor que atua na educação básica brasileira, seja na rede pública, seja numa rede municipal, seja numa rede estadual, seja numa escola particular, ele tem que ter uma licenciatura plena na sua área de atuação. Então, essa é a única exigência. Agora, o CREF tenta se sobrepor a essa exigência, exigindo também filiação, que o professor de educação física se filie e pague. Aí que está o X da questão. Tem uma questão econômica e financeira do CREF. O professor tem que pagar anualmente uma anuidade para poder exercer a sua profissão. Isso é um absurdo total. E eles se amparam na lei, numa lei que constituiu o próprio Conselho Federal de Educação Física. É importante que eles tenham uma regulamentação da profissão, mas não pode exigir que um professor, que já ganha muito mal, que já é explorado, que tem salários aviltantes, sobretudo nas redes públicas de ensino, ainda tem que pagar para trabalhar. Um absurdo total, senhor presidente. Nós não aceitamos isso. E eu recebo várias denúncias de professores de educação física, seja da rede estadual de ensino, seja de redes municipais, que estão sendo assediados e perseguidos pelos representantes do CREF, do Conselho Regional de Educação Física, que visitam escolas e ameaçam os professores. Professores, se você não apresentar sua filiação ao CREF, você vai perder suas aulas, você vai ser impedido de trabalhar. Então, um terrorismo psicológico nas nossas escolas foi instalado, senhor presidente. Eu apresentei já em 2013 um projeto de lei, o PL 378, que já foi aprovado, inclusive na Comissão de Constituição e Justiça, está tramitando, esse projeto acaba, ele proíbe a cobrança do CREF, de cobrança de pagamento de anuidade, de filiação ao CREF, para que os professores do Estado de São Paulo possam trabalhar e exercer a sua profissão de acordo com a Constituição Federal e de acordo com a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, a Lei nº 93, 94, de 1996. Essa que rege a educação em todo o território nacional, e não essa Lei do CREF, que não tem nada a ver com a educação, com a educação básica. Nada a ver, senhor presidente. E também nós estamos apoiando uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADIM, de 2005 ainda, que está sendo debatida no Supremo Tribunal Federal, que tem todo o nosso apoio, que é a ADIM 3428, da PGR, da Procuradoria Geral da República, que também é contra a cobrança de anuidade, de fiscalização do trabalho do professor de educação física nas escolas, na educação básica brasileira. Então, nós estamos apoiando, dando todo o nosso apoio a essa ADIM 3428, de 2005, que está, inclusive, se não me engano, com o ministro Luiz Fux. Nós estamos fazendo pressão, fazendo gestões para que ela seja julgada imediatamente, e que os professores de educação física do Estado de São Paulo sejam libertados dessa obrigatoriedade, porque, em alguns estados, o Conselho Federal perdeu, os conselhos perderam essa batalha jurídica e não podem cobrar. No Estado de São Paulo, acho que a PGE fez corpo mole, a Procuradoria Geral do Estado fez corpo mole e perdeu a ação para o CREF. Achei muito estranho, porque a PGE ganha todas aqui e perdeu. Achei muito estranho, muito estranho, Sr. Presidente. Mas, de qualquer forma, nós estamos fazendo toda essa movimentação junto ao Supremo Tribunal Federal, juntamente com a ADIM, da PGR, da Procuradoria Geral da República, e também tentando aprovar aqui o nosso projeto de lei, o meu projeto de lei, 378, de 2013, que vai proibir definitivamente a cobrança dessa exigência aqui no Estado de São Paulo. Então, nós queremos, Sr. Presidente, que o CREF pare de assediar nas nossas escolas os professores de educação física. São muitas ameaças, assédios, perseguições. O CREF está instalando um clima de terrorismo psicológico, um clima de medo, de terror e de perseguição nas escolas do Estado de São Paulo, das redes municipais, da rede estadual. Sr. Presidente, são várias denúncias que nós estamos recebendo aqui. E eu até, diante disso, Sr. Presidente, eu gostaria que o Ministério Público tomasse providências em relação a isso, em relação a essas graves denúncias. Eu vou aqui encaminhar uma representação para a PGE, para a Procuradoria-Geral da República, dando conta dessas denúncias que nós estamos recebendo aqui, que providências sejam tomadas imediatamente contra o CREF, em relação a esse assédio. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente.